Música Começa agora o Programa de Intrapassagem, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Muito bem. Eu sou o Alê Navarro. E eu sou o Zé Gachim. Estamos aqui para falar de notícias de carro também. Ultrapassadas. Notícias ultrapassadas. Vamos começar então com notícias ultrapassadas. Sobe a vinheta. Zé Gachim é meu companheiro pitaqueiro. Para perguntar, meu pai. Estava com saudade já de hoje. O que não foi notícia. Teve corrida para dar com paus. Temos aqui a Bíblia das notícias. Versículo 2, capítulo 27. Vocês estão com tempo? Peraí que tem notícia. Itaquera, Corinthians 2, versículo 7. Muito bom. Vamos lá. Zé Gachola. Vamos começar falando de que? De Mercedes-Benz Challenger. Muito bem. Mercedes-Benz Challenger. Muito bem. É, Zé Gachola. Estivemos lá no autódromo Interlagos. Tipo, eu amo Arena Itaquera. Quer dizer, eu amo Arena Interlagos. Mas piscinão de rumos. Vamos lá. Colocar o nome de Arena Interlagos que parecia uma guerra. Muito bem. Uma guerra travada entre os pilotos e suas bigas. Muito bem, que a jabiracada estava tudo molhada. Estava tudo doido. Uma mãe. Zé Graxinha. Para o meu pato. As Mercedes-CLA andaram muito nesse final de semana. Muito legal. Mas temos que destacar que o senhor, o sir, né? Porque nós estamos falando de bigas. Sir Betão. Sir Beto Fonseca. Mandou o sapato. Já fez logo de cara pole. Muito bem. E tratou de ganhar a primeira corrida. Muito bem. Deixando para trás os pilotos. Fábio Lemans. Fabinho. Tchelo Nunes com seu terceiro lugar. Ah, rock and roll. Sir Adriano Presida Rabelo em quarto. Muito bem. O acelerado Gerson Campos em quinto. Boa prova. E na Master, repetindo o feito. Aham. Sir Beto Fonseca. Betão primeiro de novo. Pierre Ventura. Boa. E Max More. Seu Max More, meu contemporâneo, meu amigo. O destaque vai para o carro laranja. E com a sua roupa laranja. E também com a sua roupa pós-corrida laranja. E aquele monte de boné laranja. Apesar que não estava com boné rosa. Também. Boné rosa. Muito bem. Mas também estava com uma roupa laranja. Boa. Isso. E na corrida um... Ô Zé. Pode falar. Não está faltando o César? Acho que deu uma cabeçada lá. É. Acho que deu uma engasopada lá em Jabiraca. Eita. Qual a pergunta? É. Deu ruim? Deu ruim. Tem imagens. Temos imagens. Vê aí. Tem couve com o Zé. Muito bem. Com o César, Zé. Foi. Engasopou a Jabiraca. É? É. Tava com a falhação já no treino. Conversei com ele lá antes da classificação. Depois da classificação também. Tá apagando, Zé. Abra a boleta. Eu falei, vê se não é o giclê. Aí ele falou, não tem giclê aqui. O negócio é... É fio entupido então, Zé. É fio entupido. Se não é giclê, é fio entupido. Muito bem. Mas aí tivemos também a C300, que corre aquele piloto bonitão. Alexandre Navarro. Orlando Maia. Orlando Maia também. O Itoud Ramazalska. Muito bem. Que não fez a pole Ramazalska. Não fez. Quem fez foi Vini Azevedo. Que não resolveu nada, porque quem ganhou a corrida foi o Itoud. O Itoud Ramazalska ganhou a corrida. Boa. Depois de travar um duelo fenomenal. O senhor largou... Eu larguei... A moda. Eu larguei a moda da Lê Navarro. Tem imagens aí, um board da largada, será? Tem, tem. Tem uma diretoria? Tem. Muito bem. Se tiver, vai colocando aí. Vai colocando esse espaço aqui nessa televisão nova que nós temos aqui, atrás de mim. Tem uma televisão ali, você viu, Zé? Opa. E é uma televisão... A marca, não sei qual que é a marca, não. LG. Ou não, ou é Samsung? Ou é Samsung? Ou é LG. É a que quiser patrocinar a gente também. Então nós estamos precisando de televisão nova, Zé. Muito bem. Largamos em primeiro, logo em seguida veio o que é, Zé? Largamos em terceiro. Não, largamos em terceiro. Deu-lhe um pulão, foi pra primeiro, na primeira curva. Deixei o Itoudi and Vini Azevedo para resolver e atrás de mim veio quem, Zé? Veio quem? Rodrigo Detilho. Detilho. Mas o Detilho... Detilho? Detilho. Muito bem. Um cara à minha altura, do meu tamanho. Muito bem. O Detilhão. Vamos falar do tamanho. Mas na relargada o meu carro esfriou tanto, Zé. Foi. E ele fez essa... Ou seja, eu tô pra te dizer... Que não foi só isso, não. Não. Porque daquele momento para depois, o meu carro perdeu performance, Zé. Às vezes deu uma engasopada, né? Será que a minha turbina não? Hã? Às vezes tá na hora de trocar, porque eu não troco turbina, já faz tempo. Eu vou ligar pro Fábio, da DNT Turbo. Muito bem. Fábio, DNT Turbo, vamos fazer uma revisão aí na minha turbina. Vamos. Né? Boa. Porque nós não fizemos esse ano, não fizemos nem no final do ano passado, duas corridas, Curitiba não fizemos. Muito bem. São Paulo eu não andei. Aí de lá pra cá eu não troquei turbina. Tenho que dar uma olhada na minha turbina. Faltou um pouco de reta ali, viram os quilômetros mais leitos. Porque como choveu, Zé, pode ter dado uma prejudicada na turbina. Pode. Né? Pode ser. Pode ser, não pode? Ou choveu ou não choveu, não importa. Pode ter dado uma engasopada. Porque depois o carro não andou mais. Muito bem. Perdeu um pouco de reta mesmo. É. Pode perguntar. Perdeu mesmo reta, tanto que o tempo subiu, né? Perdeu. Eu tava cronometrando. Eu vi. Eu vi. É verdade. Então pode ser isso, Zé. Muito bem. E aí, como é que acabou? Aí acabou a corrida assim. O Itô de Ramazalska, Alê Navarri II. Que teve aquela pancadaria lá. Aquela batida. Olha essa batida, gente. Olha ela. Que teve com o Rodrigo Detilho e com o meu querido Márcio. Márcio Xiscar. Dá uma olhada. Muito bem. O Vini tava parado ali, que a jabiraca dele tinha quebrado. Estacionou o Vini Azevedo. Tomou uma cutucadinha sozinho. Opa. É, ele estacionou. Quando ele estacionou, Zé... Os outros dois eram lá e se... Mas a porrada que o Detilho deu... Mamãe. Putsa vida. Depois eu conversei com ele pra ver se ele tava bem. Graças a Deus tava bem. Muito bem. Aí ficou José Neto em terceiro. Quarto ficou Orlando Maia. Uou! Opa! O Índio ficou em quinto. Boa. Aí na Master ficou Alê Navarro com Orlando Maia e a Lu, Luciana. Carazato. Carazato. Muito bem. Isso foi a Corridão. Boa. Na Corrida 2, Sir Beto and sua biga laranja. Repetiu o feito. Repetiu o feito com Sir Fábio Lemans. Também. Também repetido o feito. Vitor Amorim já pegou o lugar de Tielo Nunes, que ficou em quarto com Vitor Amorim em terceiro. Boa. E a surpresa maravilhosa foi Stefano Boico. E Stefano Boico. Muito bem. Que maravilha, Boicão. Boa. Ficou feliz por você. Na Master ficou Betão Fonseca e Stefano Boico em segundo e Fernando Júnior, o aniversariante. Muito bem. Da semana em terceiro. Ok. Aí veio a Master. Aí veio a Master não. Aí veio a C300. Muito bem. Aí. Indião. Indião ficou em primeiro. Primeiro lugar. O Itoad and segundo. Quase passou ele de novo na chegada. O Indião se passa dessa vez. É três para trás e ia vir aqui pedir música. Aí ele ia pegar e falar, vou embora. Eu vou pedir música no programa ultrapassar. E aí para perguntar. Muito bem. Para não dizer que tinha Alexandre Navarro no pódio em terceiro. Não. Tinha Alexandre Dante. Muito bem. O Dantão, que também chegou, que é da equipe lá do Store. Muito bem. Chegou em terceiro. O que foi isso? É um barulho aqui embaixo. Às vezes dá vazamento aqui na oficina. Vamos lá. Em quarto lugar foi o Neto. Aham. Em quinto lugar ficou o Felipe. Aham. Na verdade, porque a equipe que é o Renato e o Felipe, da B2 Pneus. Muito bem. Eles são dois irmãos lá da B2 e da Dunlop. Oh, que legal. Cara, e o Felipe que estreou já chegou em quinto. Muito bem. Mas sabe por que ficou o quarto Zé Neto e o quinto Felipe? Que o Vitinho deu-lhe umas cacetadas. O Piruleibe. Muito bem. Tá brupa. Tá brupa. Tá brupa. Tá brupa. Tá brulei. Tá doidão. Cê é doido? Cê é pichurruco? Cê é pichurrupe? Cê é pirulei. O Vitinho tava doidão nessa corrida. Que isso? Cara, ele me tirou no final da reta, me tirou no laranjinha, me tirou na largada. Dá mesmo. Fez de tudo na segunda corrida contra mim. Dá mesmo. Dá moleza, né? O que eu fiz pra você? Vitor Lombardi. Ah, vai passar por fora nem a mãe grávida. Ui, Navarro, você merece uma funilaria grátis. Não é isso que o Lombardi ia falar? Vitor Lombardi, por favor, né? Modos pra próxima corrida, senão vai tomar pro chão de orelha do titio Alê, viu? Dá mesmo, dá mesmo. Aí eu tomei logo um chega pra lá nele. Aí nós perdeu... Em vez de ele perder uma posição, Zé, pra mim, perdeu logo três, porque perdeu pra mim, outro e pra outro. Mais o cabeçudo. Ô, Vitinho. Tá pirulei? Vamos lá. É o churru. Então vamos lá. E na Márcia... Se eu te ligasse, eu ia me telefone. Muito bem. Ô, Zé, aí eu fiquei em sexto, o churru ficou em sétimo. Muito bem. Churulei. Aí, na Márcia, ele ficou o Alê Navarro. Boa. A Lu e o Orlando. Muito bem. Então, estamos liderando na Master e estamos como vice-líder. Muito bem. Na geral. Muito bom. Atrás de o Itode. Mas, ó, cascou as suas contas, que mal tinha terminado a corrida, ele acabou a corrida, tirou o cílio, falou, você tá em segundo, com 40 pontos atrás de mim, ele já vai terminando a corrida e já vai fazendo conta. E vai fazendo a conta no caminho. Caramba. Ô, Itode. Beijão, Itode. Vamos fazer aquele zoom, zoom, produção. Muito bem. E entre o quê? 500 quilômetros. 500 quilômetros. Mas antes, vamos para um breve comercial. A gente mentiu o tempo todo para o Jô Soares. Porque quase todo dia ele abusava de mim. Eu tinha 5 anos de idade. E eu consegui vencer isso. Sei lá, eu não consigo entender isso. Eu nunca pararia o voz de vozinha. E casei com o pai das crianças. Ele me espancou na frente das crianças durante 9 anos. O piloto, né, que mais te inspirou. Eu não tenho piloto que mais me inspirou. A minha inspiração é meu pai. Esse é o meu segredo. Eu tive aluno que se recusou a andar comigo no carro de corrida. Porque tinha medo que os meus espasmos causassem um acidente. E qual é o seu segredo? Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol. Trazendo a verdadeira resenha. Aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Voltamos com o programa Ultrapassagem. O programa que fala de notícias e também de curiosidades. Vamos continuar falando de notícias? Porque nós só falamos de Mercedes. 10 minutos falando de Mercedes, Zé. Muito bem. Temos que ser mais rápidos, Zé, senão esse programa vai durar 2 de meio. Não é bom? É, não. Custa caro. Aproveitando, falar em custa caro, você que quer patrocinar o programa Ultrapassagem, entre em contato com 96393... 3777. 3777. Ou entre em contato com Alê Navarro, oficial, ou então... Zé Graxinha. Oficial ou... Não, é só isso aí mesmo. É o Zé Graxinha, ele mesmo. É o único que tem. Ou então já entre lá e ative o sininho do canal Ultrapassagem. Ou então o programa Ultrapassagem. Isso. E se você quiser também compartilhar, compartilhe, ative o sininho, já dê um joinha, like, faz tudo o que vocês quiserem. Segue a gente aí, dá uma impulsionada, manda pros outros, fala, ó, segue meus amigos aí. E aperfei o fake, fala mal da gente. Dá like. Fazerem, tá bom, vamos lá. Tá bom. Zoa nóis. E vamos agradecer aqueles patrocinadores que estão com a gente, mesmo que vocês não queiram curtir a gente. Puxa aí. A Tecon estava comigo na corrida também. Ah, meu amigo. A Clareza também estava comigo, o Lomarcão. Muito bem. Até que conto tem que falar, né, Zé? Vamos lá, falar da Tecon. Que o Edu tava lá. Muito bem. Certo? O Edu é gente boa demais, meu amigo. Ele te deu um boné? Me deu um boné. Te deu um boné. Me deu um boné. Que cor que era o boné? Azulmarinho. Escrito Tecon. O Ângelo tava lá. Tava lá também. E toda a equipe da Tecon estava lá. Na Clareza tava o Anderson e tava o Marco. Marcão. Na Up One tava o pessoal fazendo teste no melhor condicionador de metais. Cristalográfico. Isso. Muito bem. A Inovat, que cria das patentes. Muito bem. A Nanotec, que faz o nosso telhado ficar geladinho. Telhadão. A CLD, o Labib. CLD. Quem mais? Jorginho. Quem mais? O Eliseu. Eliseu. Isso. A Real Food, o Anderson e toda a família. A Real Food. Muito bem. Tambor King. Fabião, que voltou agora da Argentina. Rio de Janeiro tá fazendo aí uma turnê. Porque ele além de ser um ótimo fazedor de... Tambor. Tambor. Ele é um batedor de tambor. Agora o pessoal do Açaí Uai. Tava lá em peso também? Meu Deus do céu. Tô até com a barriguinha inchada de tanto que eu comi Açaí Uai. É, tava lá o pessoal lá fazendo uma gastronomia legal. Tava o... Sabor da Mama. Sabor da Mama também tava lá. Muito bem. Tava lá Santo... Cão. Não é Santo Cão. É Santo Cão. Santo Bicho. Tava lá também, sabe quem, Zé? Quem, patrão? Santo Bicho. Santo Bicho. Que mandou um beijo pro meu cachorrinho Nick. Eu ganhei shampoo. É? É, pra passar no bigode. Não. Não, Zé? Não, é do cachorro. E também o pessoal do Depósito Santo Antônio, que estava presente lá com a gente. Ô, Zé. Pode falar? Você comeu pudim da lata? Mamãe do céu. Eu acho que, patrão, eu nunca comi tanto numa corrida. Mas pudim da lata foi demais, hein? Foi muito bom. Pra pagar ele. Muito legal. Tinha muita gente lá, né? E, Zé, você viu quem foi lá pra jogar beat tênis com nós? Beat tênis. Manda imagem aí do pessoal do beat tênis. É uma figura. Ai, meu Deus. Beijão pra ele, viu? Ai, que bacana. Gente boa, meu. Um beijo pro Fausto. Meu amigo. O Fausto, ele colocou a minha roupa de corrida. Zé, ele deu uma... Galambida no microfone. Ele colocou a minha balaclava suada. O beat venceu. Muito bem. E ele colocava e sentia aquele som. Mas que figura, Zé. Uma figura. Que figura, Zé. Vai ter um papão lá. Muito legal, muito bacana. Parabéns ao Fausto que faz esse trabalho maravilhoso. Muito legal. É um excelente ator, é um excelente comediante. Muito bom, muito bom. Muito bem. Zé, aos quatrocentos e poucos quilômetros de São Paulo... 435 quilômetros? Não. Aos 500 quilômetros de São Paulo, organizado pelo Silvio Zambelli. Ah, não é 435? Não, Zé. Não. Foi pra alguns pilotos. Acho que tava no regulamento, que era 500, né? Que foi narrado pelo Otávio Muniz e comentado pelo Dedé Gomes. Muito bem. Que é um ex-peloto de Rali. Boa. Então tivemos aí Tchau Andrade, Paulo Souza, Marcelo Viana, protótipo número 5, P2. Segundo... Posso perguntar? Pode, Zé. Você faz uma corrida de 500 quilômetros e você faz uma estratégia pra 500 quilômetros, Leandro Totti. Ah, o senhor não quer comentar. Marcelo Henrique. Tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá bom. Esse Vilar vem desse seu corrido, Zé. Aham. E eu tava assistindo a corrida, né? Tá bom. E realmente é uma coisa que você faz uma estratégia pra uma duração de... É. Às vezes eu faço pra usar pneu nos últimos 70 quilômetros. Como é que faz? Ah. Zé, e se nas últimas duas horas tiver chovendo... E daí? E você anda de slick? E daí? Aí na última hora, tá chovendo, você anda de slick... Porque você sabe que a chuva vai passar. Azar o meu. Mas vai passar. Mas tinha 500 quilômetros. Tá, mas na última hora, você sabe que vai passar a chuva e você tá de slick, você não para. Aham. Porque você vai... Você já sabe que vai passar. Tá bom. E se os caras colocarem pneu de chuva, eles vão ter que parar de novo pra colocar o slickão. No regulamento tem quantos quilômetros? 500. Ah, mas se já cumpriu 75% do B, então vai poder acabar. Tá bom. Se tiver um acidente, não se ficar escuro. Zé. É de longa duração ou é da duração que eu quiser? Zé. Vamos fazer um jogo de futebol. Corinthians e São Paulo. O Corinthians foi um gol. Acabou. Por quê? Vai escurecer. Zé, porque não pararam a coisa aí quando eu tava na frente lá. Então, acabou. Acabou. Por quê? Porque acabou. E era até bandeira vermelha, porque tinha dado bandeira roxa, azul, marinho. A vermelha é por causa de um porradão. Do acidente lá. Meu Deus, Betinho Sartorio, meu amigo. Ele também tem notícia dele que ele tá bem. Bom, na P2 Lite ficou Guga, Guizo, Léo Yoshi e Zé Vilela. Na Força Livre, Rick Bonadio e Rodrigo Pacheco. O Rick Bonadio tá guiando? Tá. Ó. Sabe tudo de música esse homem, viu? É? Um dos maiores produtores musicais do país. Sim. Pra perguntar. O Rick Bonadio tava na equipe do Zé Davi, não é? Não sei, Zé. Tem que dar uma olhada. Pode ver. Aqui, ó. Com o Rodrigo Pacheco. J.D. José Davi. É isso? É. Ah. Acho que é. Então, vamos ver isso aí. Muito bem. Aí tem aí, na Turismo 2.0, o Rafael Casai, Vinícius Salva e Otávio Camacho. Boa. Na Turismo 1.6, o Finote, Caio Dias e o Fabiano. Boa. Na P3, Luiz Abade, Alexandre El Príncipe. Muito bem. Hum, bonito o nome, El Príncipe. El Príncipe. Soluio El Príncipe. Quem és tu? Ah. El Príncipe, senhor. Muito bem. Qual é o principado que és tu? E nós vamos montar a Jabiraco Pandaninha. Vamos. Mas só se tiver 5 horas e 500 quilômetros que estiver. Ou combinado, né? Se tiver 435, eu não vou não. É 223, tá bom. Agora aqui, ó. Historic Race. Teve o Almir Donato. Muito bem. Nossa. Markenson Marques. Almir Donato é da minha época. E Silvio Zambelo. Eu acho que o Silvio Zambelo tava ganhando a corrida. Ele falou, para essa porra. Pera aí. Para, para, para. Muito bem. Epa, epa, epa. Para, 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 para. Boa, né? Tipo, o nosso amigo lá fala, para, 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 para. Chega, chega. E assim foi a corrida 500 quilômetros de São Paulo, organizado pelo Zambelli. Muito bem. Parabéns, Zambelli, pela organização. É um evento aí histórico, tá? Muitos anos aí. Muito bem. Aí, Zé. Agora vamos falar de quê? Vamos falar de Estocar. Estocar, Brasil. Muito bem. Estocar. Boa. Que estava na oitava etapa. Boa. Velotitar. Muito bem. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Estou planejando uma ida para a próxima etapa da Estocar, junto com a Hot Car. Boa. E não é porque a Hot Car ganhou essa etapa, não. Não. É porque eu já tinha combinado com o Babi. Muito bem. Pode ver que tem um trecho desse Combination no programa Meu Segregation. Roda aí. Roda aí. E eu sou a chefe que viajo junto de ônibus, com uma marmita junto, faço questão de estar lá. E eu vou junto, né? Lógico. Vou mesmo? Está convidadíssimo. E vai ser legal. Eu vou viajar com a Hot Car. New Generating. Duvidem, porque vai ter um especial do programa de ultrapassagem dentro da equipe Hot Car. Combinado é combinado, pai. Tratado é tratado. Eu vou pro Guzão. Vamos. Daqui pra Santa Cruz. Vamos. Eu vou levar a linha de pesca e a chumbada. Pra que? Não, é de alinhar. Pra alinhar, Jabiraco. Ah, alinhar o quê? O busão? Não, usar automóvel lá de corrida. Vou ajudar. E a pescando, Zé, no caminho? Vou ajudar. Nós vamos de ou não de navio. Eu sou o mecânicozão, a moda antiga. Que vai de busão com o lixão. Muito bem. Muito bem. Zé, falando em mecânicozão da moda antiga... Mecânicozão ficou ruim, né? É, mecânicozão, eu sei o mecânicozinho. Que é o seu tamanho. Chega. Chega de trocadinho. O mecânicozinho. Mecaniquinho. Tá bom. Ah, você viu quem nós vimos na pista lá? Falando de mecânicozinho, ó. O Carlão, quero agradecer, que fez um trabalho junto com a verneira. Muito legal com o meu carro. Boa. Mas nós demos um abraço lá, no Manelão. Manelão. Os filhotes dele lá, tudo lá, né, Zé? Muito bem. Manelão é das antigas, meu amigo. Como eu gosto do Manelão. Essa merda não vai pra frente. Esse aí, que problema tá atrás do volante? Esse motorista não guia nada. É, vou perguntar. Vamos começar a falar de tocar, mas ó, vou falar de tocar só depois dos comerciais. Roda, 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 rodinha, que o mecânicozinho do... O mecânicozinho não foi legal. A gente mentiu o tempo todo pro Jô Soares. Porque quase todo dia ele abusava de mim. Eu tinha 5 anos de idade e eu consegui vencer isso. Sei lá, eu não consigo entender isso nunca. Eu nunca pararia o voz de vozinha. E casei com o pai das crianças. Ele me espancou na frente das crianças durante 9 anos. O piloto, né, que mais te inspirou. Eu não tenho piloto que mais me inspirou. A minha inspiração é meu pai. Esse é o meu segredo. Eu tive aluno que se recusou a andar comigo no carro de corrida. Porque tinha medo que os meus espasmos causassem um acidente. E qual é o seu segredo? Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol. Trazendo a verdadeira resenha. Aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Zé Graxinha, voltamos no comercial. Fui dar uma voltinha ali. Fazer uma coisa que ninguém faz por mim. Muito bem. E já voltei. Muito bem. Zé Graxinha. Vamos lá. Vamos continuar aqui falando que no dia 19 do... É 18 do 9 ou 19 do 9? 18 do 9, acho que tem corrida, né? Muito bem. 18 do 9, eu vou estar em Santa Cruz. Vou junto com a equipe Hot Car. Boa. Boa. Muito bem. Zé, Estocar, demorou, mas chegou. Muito bem. Filipe Lapena e a Hot Car conquistaram nesse domingo uma vitória no Velocitar. Sensacional. E a Babi mandou um vídeo maravilhoso pra nós. Fala que eu te escuto, Babi. Oi, Ale, oi, Zé Graxinha, tudo bem? Bom, vim aqui contar um pouquinho do que está sendo esse pós-vitória da Hot Car na Estocar. Foi um marco, né? Foi a primeira vitória depois de que eu comecei a comandar o time. E também pra história da categoria, já que é a primeira vez que uma equipe comandada por uma mulher ganhou na categoria. Nós estamos muito felizes. Isso é resultado da total dedicação de cada membro do time pra fazer tudo isso acontecer. Nosso carro tá muito rápido. O Felipe Lapena, que é um piloto brilhante, tá cada dia mais adaptado ao equipamento. Então, eu tenho certeza que eu vou surpreender muito vocês até o final da temporada, sempre trazendo bons resultados, com muita força que é característica do nosso time. E eu gostaria de agradecer a todos que vibraram com a gente, torceram, se emocionaram com essa vitória. E a vocês, que sempre tem tanto carinho e consideração pelo nosso time. Obrigada, um beijão. Dá pra ver nos olhos dela o brilho, né, patrão? Ah, que delícia. Ah, que legal. Parabéns. Um beijo pra você também, Babi. Muito bem. Obrigado pelo vídeo, querida. Estamos junto aí com você, na torcida, sabendo que você é uma querida. Uma guerreiraça. Então, na Corrida 1, Felipe Lapena, Bruno Batista, Tiago Camilo, Tiagão, meu querido 21, Alan Codaí também. Muito bem. Parabéns pro filho do senhor. O senhor, Nabil. Nabil. Muito bem, meu amigo. E Julian Santero, Argentino estreante. O Argentino meteu uma quinta na estreia já. Você viu? Na primeira corrida e a segunda foi... Peraí, vamos lá. Continua. Muito bom. Boa. Aí, nós temos na Corrida 2, Ricardo Maurício, Julián segundo. Você viu? Ele meteu um quinta e um segundo. Chegou aqui mandando o Argentino. Muito bem. Ricardo Zonta, Gaitaninho de Maura e Átila. Abreu, nós temos uma entrevista aí do Ricardo Maurício. Boa. Vamos ver o que o Ricardo Maurício tem pra falar. Mandou um vídeo aí? Mandou. Olha aí. Boa, Ricardo! Peraí, Patrão, volta. Já assistiu o vídeo, não? Não. Então volta aí, vai. Fala. Volta você, não vi. Eu não vi. Então tá bom. Boa, Ricardinho Maurício. Muito bem. Mandou muito bem, mas... Parabéns, viu? Estou na torcida da Hot Car esse ano. Muito bem. É. É. É isso aí. Bom, Zé. Pode falar? Nós temos que falar um pouquinho de GP da Holanda. É bem pouquinho o que nós temos que falar, né? Fórmula 1? É. Vamos lá. Você tem o que pra falar da Fórmula 1? É uma categoria muito legal, pilotos muito bons. E que você tá caminhando para perder uma aposta. No Hamilton, vamos lá. Você tá para perder uma aposta comigo. Como é que terminou? Porque não deu tempo. Max Verstappen em primeiro. Aqui não tem mentira, não tem sacanagem, Patrão. Jorge Rousseau. Nós passamos o final de semana vendo Mercedes-Benz, Charles. Isso. Não assistiu a outra corrida. Max Verstappen em primeiro. Jorge Rousseau em segundo. Boa. Charles Leclerc em terceiro. Aham. O Hamilton em quarto. Tá bom. E o Pericles. O importante é marcar uns pontinhos. E o Pericles em quinto. O Pericles. Muito bem. O campeonato tá assim, só pra você se situar, tá bom? Verstappen tá com 310. O Leclerc com 201. O Pericles 201. O Russell 188. Sands 175. E o Hamilton 158. Nós estamos com uma diferença de 30 pontos. Tá bom. Já foi pior. Não. Já foi. 48 já. Quando começou. Aí tá aquele carro de emoção. Já foi melhor também. Aquela coisa toda. Hamilton ficou calmo. Brigou. Brigou. Discutiu. Deu um bonézinho pro Alonso. Alonso faz as pazes. E tá tudo certo. Eu ainda prefiro a versão do Alonso. Muito bem. Fórmula Indy. Tem 10 campeonatos juntos, os dois, né? Puta que pariu. Então deixa brigar. Então eu acho que tá aquela... Queria ter o problema deles. Tá tudo acertado. Helmut Marco. Da Fórmula Indy. É isso? É. O Helmut vai pra Alfa Tauri, acho. Foi só assinar lá. Não, é só resolver o problema da super licença dele. É isso? E aí, quem tava conversando lá era o Drogovic. Mas foi lá, foi visto, saindo lá. Mas eu acho que... Vai ficar como piloto reserva. É, vai achar outra cadeira pra sentar. Ai, Zé, então nem vou ler o Cunha-Leng. Deixa pra lá. Qualquer lugar na Fórmula 1 já é animal. O Zé, o Zé... Ele tá 9 pontos de ser campeão. O Zé... O Zé, o Drogovic tá 9 pontos de ser campeão. Drogovic. O Drogovic tá 9 pontos de ser campeão. Mas tudo bem. Mas se ele ficar como piloto reserva... Reserva da reserva, tá bom. Ele vai ficar como piloto reserva de entrar no autódromo. Tá bom, Gabriel. A gente consegue entrar no autódromo. Chega pra mim e fala, Zé, você tem uma vaga lá de piloto reserva, dou reserva. Nós vamos dar uma carteirinha de imprensa pro Drogovic. Tá bom. Patrão. Eu queria entrar no autódromo. Menino tá 9 pontos de ser campeão antecipado. Tá bom, Zé. Eu tô falando em 2023. Tudo bem. Ele vai... Desde ele continuando. Não é que tá indo bem, menino. Tá tirando... Vem, vai ver. Calma. Vai ver. Vamos arrumar uma cadeira pra esse jacarado. Ai, Zézinho. Eu ainda tenho esperança dele ser um piloto reserva ou piloto... De teste da Mercedes. Mas, calma. Da Mercedes Challenger? É, pode ser. Calma. Você está convidado para ser meu piloto de teste do meu carro. Aqui tem um dente, uma língua e um pensamento. Vamos lá. Ah, Zé. Pode perguntar. Você faz umas apostas aí, umas previsões aí que eu vou te contar, Zé. Mas se for... Eu vou já falar aqui, ó. Olha no olho aqui, Drogovic. Se arrumar a cadeira de teste na Mercedes, o primeiro que você vai ligar é pra mim. Falar, Zé, essa que é a razão. Tá bom. Estou falando da Mercedes Challenger. Tá bom. Pode ser. Carro 09. Se não for lá, a gente arruma pra ser aqui. Tem pra perguntar. Ah, Zé, graça. Zé, falando de Mercedes Challenger... Guia muito. Vamos... Vamos... Eu tava pensando aqui. Nós temos alguns... Nós temos 12 produções feitas de reality show. Certo? 12 episódios, 12 temporadas. Da Mercedes? Não. De reality. Tá bom. E o pessoal, o primeiro que ficou na votação foi o reality show da Torre de Controle. Que, aliás, sensacional. Semana passada. Quem não assistiu tá aqui em algum lugar, clica aí e assiste. É semana passada. Que foi o programa de semana passada falando sobre o reality show da Torre de Controle que fizemos uma homenagem à família Ramaciotti. Ah, o iconezinho, pra quem não sabe, é o Hamilton pulando por cima do aluno. Se você não achar o nosso canal, vai achar lá no Portal R7. Muito bem. Mas, essa semana, nós queremos colocar um reality show novo. Boa. Certo, Zé? Vamos pôr. Então vamos colocar o da Mercedes, o pessoal começar a acompanhar essa novela da Mercedes. Vamos tirar no paro ímpar. Se o senhor ganhar, é o da Mercedes. Vai. E se você ganhar, qual? Aí é o da Truck. Da Truck? É. Tá. Você quer o quê? Eu quero o par. Você quer par. Aham. Eu quero o ímpar. Dois, três e... Já. Ganhou. Ganhei. Então vai ser o da Mercedes. Tá bom. Não ganho uma. Gente, é culpa sua. Vai. Olha aí. Ele ainda pede na frente. Se eu pedisse na frente, daí eu ia ter chance. E adianta? É porque o senhor olha, o senhor vê. O que eu vou pôr? É que você não esconde os dedos direitos, Zé? Eu vejo. Dá pra ver, Zé. Você põe quatro. Ô, patrão. Roda aí a venda. E já rola aí o primeiro episódio do nosso reality show On Board. E, pessoal, espero que vocês curtam e dê aquela compartilhada também. Aproveito pra falar dos nossos patrocinadores quando voltar. Vê aí se vocês gostam. Muito bem. Tem comida lá no autódromo? Pensa bem sem comida. Você não muda. O capacete eu não largo nem a pau, cara. Aê, tamo chegando agora. Não. Não, Tiago, não. Pode ser também. A gente faz um fake. O Tiago está calmo. Pode ver pela aparência dele. Quem não está com medo, já foi quatro vezes ao banheiro. Está tudo sob controle. Na frente aqui está o nosso amigo, aqui, ó. Djalma também. Não, é mais que eu não sei. Está indo lá pra ver o Flavinho. E daqui a pouco, o solo de Goiânia estrena o nosso superfírito. Vamos lá. E pra onde vamos agora, Anavarro? Autódromo Ayrton Senna. Parquei de compra boiada, mataram o meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou o seu Chico Mineiro. Puta c**** aí, eu, hein? Caralho, se nós não correr, nós podemos passar fome, né? Tão f***. Tão morto. Tudo bom, velho? Tudo bom. Como é que está a correria aqui, Anavarro? Tô bem que estou correndo bastante hoje aí, com 36 carros no Rio de Janeiro. Vai ser bem legal o final de semana. Record de C, 19 carros. Acho que tem mais duas na próxima etapa, até que bater 21. Tá bem legal, tá? Então seja bem-vindo à categoria, tá? O nome da Mercedes-Benz do Brasil, eu queria entregar o Gear 2 aqui, a categoria da edição 2016. E em 2017 você vai estar presente nela. Estou presente nela. Aham. Tá bom? Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Só você tem que melhorar muito aí pra ir dar a pista. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade nas curvas de alta. Eu estou falando uma coisa e os caras não estão entendendo. Tava tentando te puxar pra gente passar aqueles meia tecina, você ia ficar a vida inteira ali. Você breca, ele faz assim. O que pode ser? Com a mortadeira traseira. Vai trocar os dois? Por que trocar? Não falei que tá quebrado? Como é que você se sentiu com o carro? O carro é bom? O carro é bom. Eu passei a noite passando. É. Eu acordava pra ir no banheiro. Puta, como que vai ser isso aí? Você tá me ouvindo? Eu te ouvindo. Vamos! Papai te ama, filho. Vou abrir e volta, vou abrir e volta. Fiquei muito mais confiante. Eu dividi muitas curvas pro pessoal. Eu já sei qual que é o limite do carro pra dividir curva. Eu vou correr agora a classificação. Tentar fazer o melhor possível. Vamos ver como nós vamos sair. Pista 40 graus, ok? Eu consegui abrir uma volta só, que eu acho que foi boa. Se você acerta a curva zero, você ganha tempo. Claro, claro. Melhorei a vitória. Repercutiu na volta. Exatamente. Na outra volta. A gente mentiu o tempo todo pro Jô Soares. Quase todo dia ele abusava de mim. Eu tinha 5 anos de idade. E eu consegui vencer isso. Sei lá, eu não consigo entender isso nunca. Eu nunca pararia o voz de vozinha. E casei com o pai das crianças. Ele me espancou na frente das crianças durante 9 anos. O piloto que mais te inspirou. Eu não tenho piloto que mais me inspirou. A minha inspiração é meu pai. Esse é o meu segredo. Eu tive aluno que se recusou a andar comigo no carro de corrido. Porque tinha medo que os meus espasmos causassem um acidente. E qual é a sua senhora? Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol. Trazendo a verdadeira resenha. Aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Tem alunos que agora estão correndo de CLA 45. Por sinal, fez um corridaço esse final de semana em Interlagos. Largou acho que em segundo, não foi? Largou em segundo, chegou em terceiro, não é isso? Foi, foi bem, parabéns, Tchelão. Tchelão tá mandando sapato lá. Tá, cada vez melhor. É uma honra ter participado da estreia no automobilismo dele. Porque foi a estreia dele, Zé. Muito bem. Vamos falar dos patrocinadores? Vamos. Começa você, Zé. Vamos falar patrocinadores. Tecon. Tecon. Clareza. Clareza. Up One. Up One. Inovate. Inovate. Vamos falar também da Nanotec. Nanotec. CLD. CLD. Vamos falar também de quem mais, Zé? Tambor King. Tambor King. Muito bem. Depósito Santo Antônio. Muito bom. Açaí. Açaí. Uai. Muito bem. Vamos falar também do doce de leite na lata. Pudim na lata. Pudim na lata, Zé. Muito bem. A minha amiga Cátia. Vamos falar também dos cachorrinhos, como é que chama? Santo Bicho. Santo Bicho. Muito bem. Vamos falar do PW Clean. Vamos falar da PW Clean, Zé? PW Clean. Não só vamos falar, como vamos... Vamos colocar aquele vídeozinho. Você fala e coloca aquele institucional, aquele maravilhoso que você fala, Dorito. Olha lá. Câmera 1. Pw Clean. É um higienizador veicular que mata 99,9% dos vírus, fungos e bactérias. Hum. Você encontra uma rede enorme de concessionárias. Hum. Muito bem. Agora também estamos nomeando franqueados e postos autorizados. Você que já tem uma oficina, já tem um posto, uma... sei lá. Coloca isso filme, coloca som, você põe aí... Loja de acessórios. Loja de acessórios. Loja de acessórios. Você vai fazer o serviço, vai ganhar um dinheiro. E você que quiser montar uma microfranquia, entra e contrata aqui em 96393-3777. Pw Clean. Ô Zé, se eu tiver um espaço em um dos magazines, shoppings ou supermercados, eu posso montar Pode colocar. Estacionamento de prédio corporativo. É sensacional. Os meninos estão ganhando dinheiro que nem água. E Zé, e se eu quiser, por exemplo, eu não tenho nada disso, mas eu quero contratar o serviço pra fazer no meu carro e da minha senhora. Entra aqui em 96393-3777, nós vamos indicar o franqueado mais perto da sua residência. Então não tem como ficar sem esse produto maravilhoso. Não tem como. Pw Clean. Muito bem. A saúde do seu carro. Pw Clean. É isso aí. Muito legal. Galerinha, espero que vocês tenham gostado das notícias ultrapassadas, da curiosidade de pista e também do nosso reality show on board. Lembrando que a semana que vem tem mais reality show on board. E pra você que chegou agora aqui na Rede Brasil, é o seguinte. Assista esse programa na íntegra nos canais AM09 e também no portal R7. Tem o link aqui em algum lugar. Tem o link aqui embaixo aparecendo. Muito bem. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, eu sou o Ale Navarro Oficial. E eu sou o Zé Graxine. Então não tem como não seguir, não tem como dar like, não tem porque você não gostar da gente? Será que nós somos assim? Segue a gente lá. Tão bonitinho esse velhinho, tão gostinho. Tão bonitinho. E hoje ele não fez uma malcriação, não contou piada. Quer ouvir uma piadinha boba? Quero. Uma piadinha boba. Boa. Qual é a parte do automóvel que vem do Egito? Todos os automóveis têm uma peça que vem do Egito. Tempo na tela. Tá bom, pra ser rápido. Os faraões. Pra perguntar. Beijo, todo mundo. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa. Os faraões. Não é faraões, é faróis. Os faraões. Eu vou perguntar. É bonitinho. Essa é pra assistir domingo. Quem que mandou? Foi a Vavá? A Vavá. Aqui é só que pode ouvir o almoço de Natal. Tem problema. Os faraões. É pra perguntar. Os faraões. É bonitinho. Eu pensei que fosse as Atenas. As Atenas também é bonitinho. Por perguntar. As Atenas, né? Vamos nessa. Vamos lá. As Atenas. Muito bem. Beijos. A gente mentiu o tempo todo pro Jô Soares. Porque quase todo dia ele abusava de mim. Eu tinha 5 anos de idade. E eu consegui vencer isso. Sei lá. Eu não consigo entender isso nunca. Eu nunca pararia o Voz e Vozinha. E casei com o pai das crianças. Ele me espancou na frente das crianças durante 9 anos. Nossa. O piloto que mais te inspirou. Eu não tenho piloto que mais me inspirou. A minha inspiração é meu pai. Esse é o meu segredo. Eu tive aluno que se recusou a andar comigo no carro de currículo. Porque tinha medo que os meus espasmos causassem um acidente. E qual é o seu senador? Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol. Trazendo a verdadeira resenha. Aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas.